E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift RaceBerry. Hoje trazendo um jogo diferente aqui, American Truck Simulator. Um jogo muito massa, eu consegui fazer rodar ele no Oculus Rift aqui depois de muitos sofrimentos. Consegui fazer ele rodar aqui, foi muito difícil. Eu tô apanhando bastante do jogo ainda por não conhecer o jogo. Vou até pedir aí a ajuda de todo mundo e a galera que já tá acostumada com o jogo. Mas eu vou passar aqui as minhas impressões de como é jogar ele com o Oculus Rift. Sou bem noob, tá? Já vou deixar bem claro isso aqui. Eu não sei jogar, eu fiz uma viagem aqui só pra conhecer um pouco, pra testar o jogo, testar a palma de gravação. Então, vou pegar aqui, vamos tentar pegar uma... Deixa eu tentar dirigir aqui, eu tenho que pegar... Beleza, eu tenho que pegar uma carga então. Vamos pegar uma cargazinha aqui, vamos ver. Vamos pegar uma viagem muito longa não? Senão o vídeo fica complicado, né? Vamos pegar essa aqui. Vamos lá então. Vamos pro caminhão então. Bom galera, vamos lá. Eu vou falar aqui das impressões do Oculus Rift com o American Truck. O que que rola? É muito, muito show. Você... Porra, eu consigo ver os detalhes aqui do caminhão. Muito, muito, muito bem feito. Eu posso aproximar aqui do painel. Se eu olhar pra trás, ó. Eu vou ver aqui o banco. Porra, a parte de cor é muito real, galera. Muito, muito top mesmo. Pra vocês aí, eu acredito que a imagem esteja um pouco esticada. Isso aí é com relação à gravação, eu não consigo gravar. Eu tive que baixar um programa novo pra capturar a imagem. Aquela captura direto do óculos. Porque na tela fica preta lá. Eu não sei o que tá rolando. Mas dá um... Deu um pepino lá. Então vamos lá. Vamos ligar as luzes aqui. Tem um farol. Aí, beleza. Aqui é o farol alto. Farol baixo. Galera, rola, hein? Sua e o Lube, hein? Feio de mão. Vou tirar o feio de mão. Tô aqui, ó. Galera, eu tô fazendo cagada. Tô largando de reduzida já. Vamos ligar aqui. Vamos para as viagens. Seguir o GPS, ok? Eu tenho também um... Um GPS... Virtual aqui. Ela aparece na minha frente em 3D. Muito massa. Um sentinho aqui. Outra coisa que pode ficar pra vocês meio estranho aí. O que que acontece? Quando eu faço um movimento de cabeça. Olhando pra um lado, pro outro assim. Pra vocês aí fica um pouco mais rápido. Aqui pra mim. Pra mim fica bem mais... Mais suave, né? A transição. Não fica a transição tão pesada. Igual fica pra vocês aí. Deixa eu passar aí. A frente tá bem sensível também. Acho que eu vou ter que... Encher isso aqui. Sexta. Vamos lá. Vamos fazer uma viagemzinha aqui. A gente vai trocar uma ideia. Eu vou aproveitar pra agradecer toda a galera aí. Tá agradecendo o canal. Vou pra bater 2.400 inscritos. Só aleluia. Só aleluia. E hoje trazendo um vídeo novo aí. De américa trans. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, deixem o feedback. Eu vou saber se vocês querem mais vídeo dele. Eu vou trazer com certeza. Estão andando aqui. Estão com muita dificuldade em algumas coisas aqui. Espero que vocês possam me ajudar. Por exemplo. Vamos lá pro primeiro tipo de coisa que eu tô tendo aqui. Igual que nós estamos no rolé aqui. É... Vamos lá aí caminhão. O que tá acontecendo? Eu tô sei que o caminhão tem caixa alta e caixa baixa. E tem a reduzida. E a síntese. Eu peguei um caminhão. O que eu não tava sentando reduzido. Eu tinha que entrar na configuração do jogo. E mudar pra caixa alta e caixa baixa. Eu não sei que saber se isso aí é padrão do jogo mesmo. Se tem que... Se às vezes tem que mudar. Vou botar peitão pra definir. Se às vezes tem que mudar pra poder jogar. De caminhão pra caminhão. Ou se a configuração só eu que tava assinando. Se vocês puderem dar a força nesse aí. Pra ver se já mesmo. Eu não posso ver se você vai pegar muito bem. Eu tô muito bem. Eu tô com a pressa de jogar caro. As caixas, né? É absurdo. Vai pro vental visual aqui. E vão dar um rolé. O que eu tô credo? Então, vou trazer o caminhão lá. Tem um ponto da água nova. Décimo aqui. Os gráficos não estão no carro. Eu já peguei uma GTX-650 para chegar aí. Então, a primeira voz que chegar, nós vamos colocar aqui. Fazendo um teste com a América do Rio de Janeiro. Fazendo um teste com outros jogos também. Porque eu estou usando o meu coração. Lá com o Rio de Janeiro, o Camargo do Rio de Janeiro. Que é o 973. O Camargo do Rio de Janeiro. Então, alguns jogos. O Camargo do Rio de Janeiro, que é o Camargo do Rio de Janeiro. E as peladas aquelas que eu acho que não faz com a água em dois pontos de 5K. Então, o chave do Camargo. Pode ser dizer. Colocar no estado da América do Rio de Janeiro. O不好 do Rio de Janeiro. Os camas estão afiliados pelo Rio de Janeiro. O Camargo do Rio. A terça. O Camargo do Rio. O carinho do Rio de Janeiro. E afalto da minha camada. O Camargo do Rio de Janeiro. Eu preferi pegar o Estoril do America Tank, porque eu vou viajar aqui pelas estadas além de muito mais Eu achei muito da hora esse cenário da América do Rio, os estados são muito mais de estados Eu tive oportunidade de ir lá, que é muito legal se pensam, esses estados não aqui, 3 ou 4 minutos, esses viados Não sei se você fazer um jogo pra ideia, mas a gente vai ver as caras dos estados são 4, 5 minutos, 5 minutos Se eu fico perdido, eu tenho que hoje em frente, eu ganhei o máximo de uma tarde que eu tô achando A gente vai jogar um jogo de viagens que não dá pra ter uma ideia Mas a vontade, porque geralmente tem que fazer os vídeos de drift E não, é complicado, vamos entrar aqui, ver o que que vai entrar Nossa, quase que eu perdi a entrada aqui, a versão é muito distraída Nós estamos chegando já aqui na nossa entrega Estamos chegando, entendeu? A gente começa Estamos chegando a área, a gente vai ficar de chão Está dando uma maquiagem de frame rate aqui O programa que eu estou usando para gravar com ele, está puxando bastante da placa Está dando uma maquiagem de frame rate, espero que ele trabalhe muito A gente está dando uma cidade, a gente tem mais cautela aqui Está soltando o chão aqui de novo Estamos a 118km ainda Estamos chegando com o chão aqui Estamos chegando com a desfilar Vamos ver aqui, o chão aqui, se não é Já dirigi caminhão de verdade, não tão grande igual esse aqui Mas vou falar que o conforto é melhor, só manobreio, não vou querer esse carro nem nada Mas eu já dirigi, manobrei né, esses pilotos, um bom, parece uma casa também, é muito boa Com conforto é de um, é melhor do que paro, direção, naquilo, no banco, é muito chão Eu tenho a sensação de altura, muito, muito grande, vocês puderam ver as experiências do Oculus Rift, é muito bacana A gente vê tudo em 3D, com muita oportunidade, é muito chão Eu tinha bastante, eu não imaginei que eu não tinha gostado, um jogo assim, um jogo que é mais parado, mas a inerção é tão grande O jogo ficou muito da hora Uma assadinha aqui A gente tá ficando bem na reta do volante aqui, ó, a minha assa ficou bem na reta do volante Pra não atrapalhar A gente tá ficando bem na reta do volante A gente tá ficando bem na reta do volante A gente tá ficando bem na reta do volante Vamos puxar reduzida A gente tá ficando bem na reta do volante A gente tá ficando bem na reta do volante Estão bem abertando aqui Agora está na incendia Olha o cheiro Opa! Essa aqui que eu quero de firmidade está trabalhando bastante aqui, viu? Vou ter que mexer um pouco na configuração do jogo Ela está pegando cenários muito carregados Estão perdendo tudo que foi o ambiente Os raios do sol, acho que está pesando bastante Estão chegando aqui Vamos lá, vamos aceitar que vamos entrar Vamos pedir para colocar Pô, como é a primeira Vamos tocar o foda-se Vamos pôr onde ele quer mesmo Espero que ele não me pegue Vamos fazer uma entradinha de rei ali Vamos continuar bastante Não sabe o que eu vou fazer aqui Não tem espaço legal ali Não quero saber se eu estou caminhando, sabe? Vamos ver Tem muita queda de fregulete Não estou até me chegando Vou fazer uma ré grande aqui Vamos ver Vamos ver Eu vou fazer um monte de fregulete Doce para que eu estou caminhando Então, vamos ver Vamos ver Vamos pegar a limpa da sorte, vamos pegar a limpa da sorte, vamos pegar a limpa da sorte. Vamos colocar a carga certinha, para não ficar na primeira viagem com vocês aqui, vamos fazer uma cagada dessa, vamos acertar a carga mais ou menos bonito. Ah, de bom tamanho né galera, eu sou muito noob, estou aprendendo ainda, nós entregamos a carga aqui, isso é o que interessa, conseguimos fazer nosso dinheirinho aqui. Vocês viram o tanto que eu sou no nível 2, ou seja, nível muito noob, passei por 3 agora, conseguimos dinheirinho aí. Isso é então galera, vou ficando por aqui, esse aí foi o American Truck Simulator pelo Oculus Rift. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram dê like aí, coloque nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui então, agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, até mais, valeu e fui!